E a nossa saga em busca de NFTs, de criptomoedas, de tokens, de airdrops, continua e não vamos parar. A intenção é acumularmos o máximo que podermos para quando o mercado financeiro se recuperar, estejamos com as nossas carteiras bem cheias, bem gordas e quem sabe a gente não consegue um bom, um excelente lucro com tudo isso. No vídeo de hoje, mais um projeto de um NFT dentro do projeto Galaxy, de um lançamento de uma plataforma que também estão distribuindo um NFT. E também vou trazer alguns NFTs, mais alguns novos, lá da plataforma Float. Tudo isso no vídeo de hoje, depois da finita, trago tudinho para vocês. Não saia daí que nós voltamos já já. Olá meus amigos e minhas amigas aqui do YouTube que acompanham o nosso canal. Vou começar a agradecer a sua presença aqui, o seu apoio ao nosso trabalho. Já vou começar pedindo o seu like aqui neste vídeo e também a sua inscrição, caso você não seja inscrito. Inscrito, se inscreva, marque o sininho que você será avisado toda vez que nós postarmos novos materiais. Também deixe seu comentário neste vídeo, fale do nosso trabalho, o que você está achando. Você pode colocar aí o comentário que você quiser. Claro, sem ofender ninguém, não é? Também, se puder divulgar esse conteúdo de pessoas, divulgue aí as outras pessoas, aos seus amigos, seus colegas, para que eles também possam vir ganhar com a gente, se juntar ao nosso time, à nossa equipe. Também se junte lá ao nosso grupo do Telegram. Tem um link aí na descrição do vídeo. Lá muitos projetos saem em primeira mão. Vários projetos desses que eu trago aqui em vídeo, tem saído lá, todos os nossos inscritos lá, tem se ajudado mutuamente. E lá a gente, às vezes, posta conteúdo em primeira mão, depois que a gente traz aqui no YouTube. Muitas vezes é porque é mais rápido. Às vezes tem NFT que colocam para aclamar por pouco tempo. Então a gente coloca lá, todo mundo já aclama, que às vezes não dá tempo de trazer projetos aqui no YouTube. Então vai lá, se inscreve lá no nosso grupo lá do Telegram. No vídeo de hoje, estamos trazendo um projeto chamado Getaverse, que é um sistema de crédito dentro da blockchain, que em parceria com o projeto Galaxy, está disponibilizando um NFT para todos aqueles que fizerem aqui algumas tarefinhas naqueles formulários da Green, como a gente sempre tem feito. E aí você volta 24 horas, 72 horas, 48 horas depois para aclamar esse NFT. Vamos fazer junto aqui esse airdrop. E amanhã, depois da manhã, a gente volta de novo para ver se já é possível aclamar esse NFT. Além disso, eu vou trazer mais alguns NFTs ali lá da Float, pela plataforma nova lá. Nova não, bem antiga, né? Que é especializada lá em NFTs. E eu vou trazer mais dois NFTs, versão dois NFTs, isso, dois NFTs. Um que precisa da palavra secreta, que eu vou colocar no escritão do vídeo, e outro que clama direto sem precisar da palavra secreta, tá bom? Então vamos aqui para o vídeo. Eu já vou mostrar para vocês esses dois projetinhos de hoje. Vou tentar trazer os projetos em vídeo de agora diferente, para não ficar vídeo tão comprido, para ser mais rápido. Vamos lá. Esse aqui é o da Getaverse. Então, esse NFT, eles estão disponibilizando em comemoração, celebrando aí o lançamento aqui do website oficial deles. Então, em comemoração, estão disponibilizando esse NFT aqui. Começou no dia 20, agora de junho, e vai até o dia 27. Falta só mais dois dias para encerrar o Gleam, né? Para acumular o Gleam, que nós vamos já estar preenchendo aqui já já. Então, para concorrer, então, para ganhar, você vai ganhar. Ele fala aqui, inclusive, que a mintagem, a transação, as transações, todas as taxas de mintagem, todas serão cobertas pelo projeto Galaxy. Então, você não precisa pagar nada. E é dentro da rede da Polygon. Significa que quando a gente clamar, vai tanto ficar aqui, como vai direto lá para a OpenSea. A primeira coisa que você sempre faz ao entrar nesses projetos, você clica aqui, que é para ele registrar o seu acesso aqui ao AirDrop, tá bom? Você sempre clica nesse azulzinho aqui, para ele deixar registrado o seu acesso. E aí, nós vamos preencher essa Gleam aqui. Você pode clicar aqui direto, ele vai direto para a Gleam. Ou você pode também clicar no link que eu vou deixar aí embaixo, para você também ir direto para a Gleam. Da duas formas, ou clica lá, ou clica no link que eu vou deixar aí. E o que é que ele fala? Para comemorar o lançamento do site oficial, e em resposta, né, a resposta esmagadora de nossos fãs, somos alimentados pelo projeto Galaxy para hospedar o sorteio especial de um OAT. Esse OAT é um tipo de NFT que eles estão trabalhando agora, dentro do projeto Galaxy. Então, a gente chama de OAT. Os usuários podem reivindicá-los no projeto Galaxy. Observação, você pode reivindicá-los após, né, as duas horas, o TC, então, as duas horas da madrugada, no Brasil, meia-noite, eu creio, onze horas, né, todos os dias. Então, nós vamos fazer agora. Então, amanhã, depois desse horário, você pode voltar lá para aclamar. Vamos lá. Vamos começar aqui, então, a nossa Green. Segui eles aqui no Twitter. Vamos, olha, primeiro eu vou fazer login aqui, ó. Login com uma das minhas redes sociais. Vou fazer login com o meu Twitter. Vamos, então, clicar. Pronto, já fiz login. Agora eu vou seguir eles no Twitter. Vamos dar um follow aqui. Dá um follow aqui também. E pronto, estou seguindo o projeto aqui no Twitter. É só dar um continue aqui. Se juntar ao Telegram oficial. Vamos se juntar ao Telegram oficial deles. Abrir aqui o Telegram. Entrar, então, no grupo deles. Vamos, então, continuar. Se juntar ao Getaverse News no Telegram também. Mais um grupo no Telegram. Vamos lá. Para ganhar o NFT, a gente precisa, então, se juntar a esses grupos. Então, se juntei. Então, continua. E ele vai dar um ok aqui. Retweetar esse post aqui lá no Twitter. Vamos clicar aqui para retweetar. Dá um ok. E aí, a gente retweetar direto aqui. Vamos só confirmar o nosso retweet. Pronto. Vou curtir. Vou voltar lá e confirmar aqui que eu retweetei. Por fim, aqui, retweetar também esse outro Twitter aqui. Vamos clicar aqui. Dar um ok. Dar um retweet também dessa outra postagem deles aqui. Retweet. Já curto aqui também. Dê o like. E dou o continue. Penúltimo. Se juntar ao Discord. Eles pedem para se juntar ao canal About Us. Então, vamos lá. Vamos ver o que é que pede lá. Impossível desbloqueio. Ou se já desbloqueia automático. Vamos ver o que é que aparece aqui. Se ele precisa fazer mais algum passo. Vamos lá. Então, abrindo aqui o Discord. Aqui a gente verifica que já está os servidores todos desbloqueados. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. O About Us. Ele diz aqui que você foi convidado para entrar no servidor. Vamos clicar aqui. Entrou. Vamos ver se é isso que precisa. Entrou. Na verdade, esse entrou aqui, ele está dizendo que eu já ingressei nesse servidor. Eu achei que pesava clicar. Não precisa. Vê se precisa mais alguma coisa. Não. Vamos aqui nesse aqui. Nesse íconezinho. Bom, então é só isso mesmo. A gente vê que os servidores estão todos desbloqueados aqui. É só realmente aceitar o convite. Vamos dar um continue aqui. E ele aceitou. E aí, colocar sua carteira da Polygon. Uma tic. Vamos pegar aqui minha carteira da Polygon. E a minha carteira que eu clamo esses NFTs. Esses Outs aqui na rede do projeto Galaxy. É a minha, isso, minha carteira de NFTs aqui. Vou, então, copiar aqui a minha carteira. Voltar lá. Aqui na Green. Colocar a minha carteira e dar um continue e enviar. Prontinho. Tudo pronto. Não tem link de afiliado. Eu vou passar pra você o link aqui da Green. Ou você pode, quando entrar aqui na... Também na plataforma. Você clicar aqui. Direto na Green. E ele também já vai direto. Tá certo? Então, aí você já fica apto a clamar. Depois de 24 horas, 48 horas. Esse NFT aí pra sua carteira. Tá bom? E vou mostrar agora pra vocês só mais dois NFTs lá do Float. Pra gente clamar também. Vamos lá. Os dois são esses aqui. Esse aqui. O FAT Keyboard. Esse FAT Keyboard aqui, se eu não me engano, ele precisa de senha. E aí eu vou deixar aí a senha, aquela palavra passe, né? Aquela palavra passe pra vocês. E esse outro aqui também, ó. O FUTVOWERS, Metapass Citizen. Também. Esse não precisa de palavra passe. Então, vou deixar aí pra vocês clamarem também. Esses dois NFTs aqui pra vocês estarem clamando aí na carteira de vocês também. Certo? Então, pra hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Espero que você consiga clamar com esses NFTs aí. E engordar um pouquinho mais a sua carteira. Voltamos mais amanhã ou daqui a pouco ou a qualquer momento com mais um vídeo aqui no canal. Com mais projetos relacionados a criptomoedas. Muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração aqui com a gente, por apoiar o nosso canal. E até o próximo vídeo.